Marcos Landel, por favor, sua função? Eu também sou pesquisador, trabalho com melhoramento genético e manejo varetal, que é uma área de manejo bem complexa, né? A gente fala manejo varetal, mas é manejo de ambiência para promover melhores expressões de produtividade. E atuo uma parte do meu tempo na área administrativa, também do Instituto Agronômico, mas a minha paixão está aqui. A minha grande paixão é isso aqui. Bem, aqui nós vemos um grupo de variedades que o IAC está apresentando. São variedades bastante recentes. Essas três, por exemplo, 6.007, 2562, 9.561, foram lançadas em novembro do ano passado, no final do ano. A 5.503 e a 8.008, que são duas coquerias que todo mundo tem plantado, são duas das sete variedades mais plantadas. Essas duas estão no Brasil, não só no Centro-Sul. Essas duas estão aí entre as mais. 5094 e a mais consagrada, já está mais espalhada, já tem áreas grandes. E foram lançadas em 2017. Então, também são variedades recentes. Essas duas. E aqui atrás, nós temos um grupo de variedades aqui, variedades mais antigas, mais consolidadas. E naquela ponta lá, nós temos variedades que serão lançadas. Essas aqui já são variedades consolidadas. A cana aqui é bastante rústica, 4039, rica demais. Inclusive, uma cana para garapa e para a cana forrageira. A cana forrageira, 3046, foi lançada já um pouco mais de 10 anos atrás, uns 15 anos atrás. E ela acabou se consolidando como cana para dar para a requareza inteira, principalmente. E aqui, são materiais mais novos, a 02 e a CSP-721-1064, material excepcional que a gente vai lançar agora no segundo semestre. Está sendo apresentado pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, publicamente. Então, aproveitamos o Agri-Show para mostrá-la. A 7207, a 5732, a IAC-67606-5732, material muito ereto. A 5579, que também vai ser apresentado no segundo semestre. 54% a mais de como que é a variedade mais cultivada que a 75 anos. Então, é um outro conceito. É uma cana que favorece a colheita mecânica, porque aumenta a eficiência, tem mais cômodos para a máquina colher. E, como tem muito mais cômodos, também tem muito mais folhas. Como tem muito mais folhas, tem muito mais sombra. E isso aí faz com que... E aí, aquele que... Até o fechamento. O fechamento, exatamente. Impedindo a reinfestação com plantas daninhas. E essa aqui é uma cana que veio originalmente de uma seleção do Cerrado de Cocos da Bahia, em areias. Mas com o uso de irrigação parcial. Não é uma irrigação plena. A gente chama de irrigação deficitária. E é um material que chamou muita atenção. A São Martim, por exemplo, tem tentado expandir bastante essa cana nas unidades. Enfim, nós estamos com um grupo de materiais aqui de altíssima produtividade, que vai contribuir. É isso que a gente fala. Esse tipo de material vai contribuir para a verticalização da produtividade. Então, o que o caramicultor tem que fazer? Ele tem que ter uma urgência na sua adoção. Adoção de produção de novas variedades. Ele não pode ser um tradicionalista. Ah, naquela variedade, eu sei que faz 15, 20 anos que eu planto e vou continuar plantando. Não. Existe um progresso genético nos programas de melhoramento brasileiro. Dentre eles o IAC. E a adoção de variedades mais novas significa a incorporação desse progresso na sua lavoura. Então, é muito importante que os agricultores, os caramicultores, fiquem atentos a essas ações dos programas de melhoramento. Procurem observar, testar alguma coisa desse material nas suas condições. Porque, provavelmente, ele vai achar soluções mais verticalizadas, que vai com o mesmo adubo, com a mesma operação de mecanização de preparo de sono, com o mesmo calcário, gesso, tudo. Ele, às vezes, vai produzir 20% a mais. Então, o resultado é 20% a mais, ou seja, ele gera uma margem significativa para ele reinvestir, reinvestir em tecnologia. E gera uma coisa positiva para a atividade dele.